Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos, eu vou ser o professor de Biologia de vocês no Bio Explica. A gente vai regravar todas as aulas de Biologia com aquela mesma didática que você já conhece, aqueles esquemas no quadro, resolvendo exercício no final. Eu vou dar o meu melhor, galera, o meu melhor, para preparar vocês para passar no Enem, para passar no vestibular e também detonar na prova da escola. Então, vem estudar Biologia comigo no Bio Explica.